Ô, mano, eu preciso agora esconder a surpresa da açãozinha, mano! Eu escondo, papai! Eu já trabalhei em filmes de Hollywood! Ele sabe! Eu escondo como se tivesse no filme, negão! Me dê, papai! Eu já trabalhei num filme muito famoso daquele grande escritor... É, Bertinho Richards! Se liga aí, ó! Você tá esperando alguém? Tô, Aramel, tô! Sai, sai pra pegar minha visita! Tô brincando, rapaz! Sabe que essa parte aqui da casa é sua! A minha é o calabouço lá dentro, cara! Ah, você me pegou nessa, hein? Me pegou, irmão! Meninos, coloquei um cartaz enorme na frente do prédio! Vai chover de pedido! Ah, eu estou tirando meu cavalinho da chuva! Aramel, o seguinte é isso! Sua primeira missão é arrumar o ar-condicionado do 509! Ah, isso é muito fácil, né? Porque eu já consertei vários ar-condicionados, né? É lá das minhas mansões, né, mano? Mas é chique, né, mano? Então tá bom! Então vai lá, faz teu nome, dá teu nome e ajeita isso aí! Então tá bom, então agora eu vou lá no 509, não é isso? Isso! Pra acabar com o calor da vizinha! Calor? Calor? Calor da Jennifer, que nós estamos loucos pra ficar selvagem, olha nós dois! Ai, gente, eu acho que eu tô precisando de algum descanso, desculpa aí, viu? Eu tô escutando umas coisas estranhas, eu tô escutando umas coisas estranhas! Desculpa, gente, desculpa! Vamos trabalhar aqui a noite toda, que eu já tô selvagem! E diz uma coisa, eu fiquei curiosa agora, surgiu uma dúvida, esse negócio aí de resolver calor, não sei o quê, como é isso aí? Sei muito bem o que você tá querendo, eu vou apagar esse seu fogo aqui agora, hein? E aí, rapaz! O distinto casal poderia me dizer, o que diabo é isso aqui? Rapazinho, o... É o calor, rapaz! Ah, o calor, né? Depois você baixa o seu fogo, senão você vai ver o tamanho do meu extintor, viu? É, já tô vendo aqui o que é que você veio trazer, eu conheço muito bem quando você sopa com esse papelzinho aí, conta pra nós pagar! E se dá conta não, Bastardo? E é o quê? Não é da sua conta. Ai? É, tô se prazer, tô... É gênito, é que assim... Painzinho lindo! Isso aí é tudo pedido do porra aqui do prédio, eles viram o anúncio lá embaixo na portaria. Muitão! Eu disse que esse negocinho ia me dar lugar aqui no Jardim a bombar, nós estourar! Eita, mas aqui é a carga horária, viu? O Aramel não vai dar conta desse tanto de mulher aqui não, meu filho. Ah, mas aí o problema é dele, ele disse vire. Por que o Aramel não vai dar conta? Do mele, melzinho, Cleicinho. Ah, eu adoro mel. Ah, mentira que você não gostou de mel? Não, agora tá gostando do mel. A gente tem que ir, que a gente tem que pagar várias conzinhas. Eu não como, mas ela come. Então a gente vai no mel dela. Tchau, Donzinho! Tô sentindo que minha teste tá ficando quente. Severina! Severina, eu tava... Gente, que coisa linda! Não, é essa, Sôzinha. Pois não tava ali no cantinho escondido? Aí eu botei dentro da água, né? Pra uns bichinhos não morrerem. Ai, ficou lindo, você fez muito certo. De quem será, Severina? Não sei, só sei que vem com esse monte de cartão aqui, junto com ele, ó. Deixa eu ver. Homem de aluguel! Aramel! Severina, agora tudo faz sentido. Sôzinha, eu acho que você está se precipitando. Precipitando o quê? Toda hora é a mulher precipitada, mas tá aqui a prova, Severina. Tá aqui homem de aluguel. Não, não é porque o Aramel é lindo. É, ele é lindo, é. Bem torneado. Todo gostosinho, assim, saliente. Severina! Ele te ama. É, minha querida, mas aqui eu não tenho mais nenhuma dúvida que o Aramel, ele está... Passando um cabo na vizinhança. Ai, vó, eu tô sabendo já, tô sabendo dessa passação de cabo do Aramel. Você tá sabendo? E as mulheres do condomínio todas, viu? Abre o olho, minha filha, abre o olho. Severina, você ouviu isso, Severina? Por isso que minha testa tava esquentando, Severina. Sozinha, ó, longe de mim querer fazer fuxico, futrica, fofoca assim, mas eu escutei que o Aramel combinou alguma coisa com os Rony. Com os Rony, Severina? Eu falei besteira, eu falei demais. Não, Severina, você não falou besteira não, sabe por quê? Porque esse númerozinho que tá aí é o número dos Rony, é o número dos meus irmãos. Sabe o que é que meus irmãos estão fazendo comigo, Severina? Eles estão usando o meu namorado como homem de aluguel. É isso. Eu já tava aqui, nega, eu já deixei com o Aramel. Aí, os traidores, os traidores. É o que, nega? É o que? Rony Valdi, Rony Clay. É o que, nega? Olha pra vocês. É o que, nega? Vocês são traidores. Meu Deus do céu, ela descobriu a surpresa, cara. Que coisa feia fazer isso com uma irmã mais velha. O Aramel pediu segredo. O Aramel pediu segredo e vocês foram cúmplices com ele, seus cúmplices de Aramel. A gente só queria ajudar, rapaz. O Aramel, ele só queria. Mano do céu, o que que tá acontecendo aqui? Eu descobri tudo, Aramel, seu homem de aluguel. Viu? E agora, Aramel? Vai ser muito difícil, Aramel. Eu engoli isso aí, viu, Aramel? Ah, mano, não tô acreditando, mano, que eu errei no sabor do chocolate, mano. Que louvo que é essa aqui da reunião da Tapaué? Brincadeira, hein, Jennifer? A Sãozinha não gostou das flores e do chocolate que eu comprei. Chocolate? Aramel? Quer dizer então que aquelas flores e esse chocolate você comprou pra mim? Pra comemorar o nosso aniversário de namoro, pô. Ah, Aramel? Nosso aniversário de namoro? Não vai dizer que você se esqueceu. Mas que história é essa de homem de aluguel? Oxe, amiga, tem nada a ver, não. O Aramel tava fazendo comercial do homem de aluguel, nossa nova empresa. Sim. Ah, é, dona Jennifer? E por que posso saber o Aramel? Olha pra cara dele. Olha a pele desse desgraçado. Olha? Olha aí, olha aí o dente dele, o oião dele, ó. Tem gente que contrata ele só pra ficar no escuro oiando pra pessoazinha, ó. Ô, amiga, ô, amiga, e outra coisa, né, amiga, tu queria que a gente contratasse quem? O Tirulipa? Ah! Ah! Ah!